Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo joia! Pessoal, hoje eu vou fazer um pudim de biscoito, vou usar esse biscoito aqui, é um biscoito maisena, vem dois juntos aqui, ok? Eu vou estar usando, pessoal, a metade do pacote, ok? E quatro ovos, uma caixinha de leite condensado e também 500 ml de leite. Vou colocar também, pessoal, uma colherzinha de café de essência de baunilha, vou até colocar aqui já de uma vez. Uma colherzinha de essência de baunilha, vou colocar aqui os nossos ovos, o leite condensado. Pessoal, esse pudim fica uma delícia, ele é simples, é barato para fazer, ok? E é muito gostoso, espero que vocês gostem do vídeo aí. Se você gosta de pudim também, já deixa o seu like, se inscreva no canal, tá pessoal? Para dar uma força aí para o canal, o canal possa crescer, ok, pessoal? Vou colocar aqui todos os nossos biscoitos, pessoal, para bater tudo junto. E vou acrescentar 500 ml de leite, a metade da caixinha. Agora eu vou colocar aqui no liquidificador e vou deixar bater bastante até dissolver aqui todo o nosso biscoito, ok, pessoal? Pessoal, aqui eu já fiz a nossa calda, é o seguinte, eu coloquei meia xícara de açúcar na forma e levei no fogo, deixei derreter, depois que ela ficou com a cor de caramelo, coloquei água, mais ou menos umas... Aí você vê a quantidade de calda que você quer, eu coloquei esse mais ou menos para baixo de meia xícara, um pouco, ok? E deixei ferver, secar e ficou assim, bonitona, né? Pois é, agora aqui já está batido os nossos ingredientes, vou colocar aqui e vou levar para o forno para poder assar assim que tiver assado. Vou colocar na geladeira e aí volto assim que tiver gelado para a gente ver como ficou, viu pessoal? Mas eu garanto que vai ficar uma delícia esse pudim, ok? Muito fácil, simples, todo mundo tem, a maioria dos produtos tem em casa, é só pegar e fazer. Pessoal, vou colocar um papel alumínio aqui para evitar de voar água aqui e é melhor para cozinhar, ok? Aí pessoal, nosso pudim ficou pronto, ficou muito bonito, por sinal, dá uma olhadinha para vocês verem. Gostei muito do resultado, ele ficou parecido com pudim de pão, ok pessoal? Aí eu vou cortar ele aqui para a gente ver a consistência do nosso pudim, ok? E como eu falei, ele ficou bem parecido com pudim de pão, não ficou aquele pudim muito molinho, mas também não muito tudo, ficou um pudim bonito, olha para você ver. Bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou muito bom o pudim, recomendo, ok? Vou provar aqui. Ficou muito bom, espero que vocês gostem. Mais um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, ok? Tchau, Deus abençoe, até o próximo.